Ah, Ju! Eu achei tão bonito a tua honestidade e a facilidade com que tu, de repente, pedes desculpa. A minha pergunta é, o que é que diziam os olhos da Patrícia? Verdade, transparência. Eu vi no fundo uma menina guerreira que tem um filho, que deixou o filho de 3 anos lá fora e veio aqui à conquista atrás de um grande sonho. Então, por que será que a grande parte das pessoas que iam entrando nesta edição batiam sempre de frente com a Patrícia? Por que será? Então, eu posso responder por mim, não pelos outros, né? Eu posso falar por mim porque eu posso falar com propriedade. Pelo algumas coisas que eu vi, que eu li, eu achei que ela estivesse jogando, mas hoje eu tenho a convicção que ela não jogou com o Sandro e sim que os dois vão sair juntos, vão ficar muito mais fortes lá fora. Pois, aliás, prova disso foi aquele quarto do amor, Sandro. Foi lindo, foi bom, não foi? Claro que foi bom. Pois, eu sei, nós vimos. Agora, eu soube que os vossos fãs falaram connosco e queriam enviar um avião com o teu pedido de namoro à Patrícia e tu disseste que não. Porquê? Eu disse que não porque sempre disse aqui, se eu conheço a Patrícia cá dentro, tenho que conhecer a outra parte lá fora. Se eu conhecesse lá fora e tivéssemos aqui cá dentro, era outra coisa. Como não conheço lá fora, não vou estar a meter dois pés à frente se posso. Não vais pôr a carroça à frente dos bois? Quero ver como é que a vossa relação funciona lá fora. Porque realmente é diferente. Uma coisa é aqui dentro, lá fora é outra coisa, não é? Mas acreditas que vai resultar? Sim, obviamente que acredito, mas fico sempre naquela dúvida de como será lá fora. Eu acho que tu vais vir até... Pode mudar numa semana, duas, como para melhor, como para mal, não sei. Mas acho que vai ser sempre para bem. Nós somos juntos e vamos sair daqui juntos. Então é assim, quando pedis a Patrícia em namoro, avisa. Está bem que nós vamos querer saber. Está bem. Ortei, então e tu? Não tenho nada contra o Enzo. Quero melhor para a Ana, mas ela não precisa de se afastar. Fica uma beca triste. Já não há amizade. Então tu não sabes que ela, como gosta de ti, é normal que agora tenha que ter outros focos. Não foi aí um ataquezinho de ciúmes? Não, nada disso. Ah, mas olha que pareceu. Ficaste ali muito incomodado. Nada, nada, nada. Fiquei incomodado do facto de, quando precisei, a Ana estar um bocadinho afastada. Só em relação a isso, nada de ciúmes. Ah, mas a Ana disse que podia haver ali um bocadinho de ciúmes, não foi? Tu disseste. Não, mas não. Já tivemos essa conversa e já esclareci que não. É verdade, mas eu também lhe expliquei que só numa próxima ideia, mesmo por causa do que as pessoas poderiam estar a pensar, de género, exato, a Filipe a sair e ela afaste logo ao vivo. Foi mesmo só por isso que eu no domingo estive mais afastada dela. Hum, está bem. Eu vou fazer de conta...